A formação médica, pra mim, ela é pífia. Ela não é ruim, não. Ela tem que melhorar muito pra ficar ruim. Você não é formado pra cuidar de pessoas. Você é formado pra tratar doenças. E não necessariamente pra resolver um problema que, eventualmente, nem é uma doença. Então, a coisa começa lá embaixo. E isso vira quase que uma coisa sectarista, né? Uma coisa religiosa. Você vai repetindo padrões. Essas pessoas que estão dentro das universidades, os catedráticos, muitos deles acreditam nessa medicina. Então, acho que a gente vai precisar de muito tempo ainda pra conseguir virar essa chave. Essa chave que, pra mim, virou ao longo da caminhada, quando eu fiquei doente.